Júlio César nasceu em 100 a.C., em uma família aristocrática romana. Sua ascensão ao poder começou com sua carreira militar, durante a qual conquistou a Gália, a região que agora compreende França, Bélgica e partes dos países vizinhos. Seus esforços o tornaram extremamente popular entre o povo e suas tropas, mas causaram preocupação entre os políticos romanos tradicionais, levando a um confronto com Pompeu e o Senado. Após uma guerra civil prolongada, Júlio César emergiu como o líder supremo de Roma e foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C. Sua ascensão ao poder alarmou alguns senadores, levando a uma conspiração que resultou em seu assassinato em 15 de março de 44 a.C., no que ficou conhecido como o famoso Idos de Março.